Olá, gente! Seja bem-vindo, gente, a um novo canal AikiTV. AikiTV. Se lembra, gente, gente, essa, gente, a cidade de Monsorova, a liga é o sinal do dia 5 de dezembro. Mas foi prorrogado o sinal digital para 9 de janeiro de 2019. Mas pra vocês se prepararem melhor, certo, gente? Por isso que a Liana adiou essa prorrogação, certo? Então, gente, vamos sintonizar, gente, o sinal digital. A Rengolda Emocional, tá bom? Gente, é só pra gente informar vocês, ó. Sim, dezembro de 2018, o sinal analógico vai ser totalmente desligado, mas foi aliado pra dia 9 de janeiro. Mas, em qualquer momento, o sinal digital pode ser analógico, pode ser gradualmente desligado aqui na cidade de Monsorova, né, gente? Então, gente, vamos mandar aquele like pra gente se arregir. pra informação diretamente pra vocês. E muito obrigado, gente, e valeu!